É isso aí, são 12 horas e 2 minutos, começando agora a transmissão aqui do programa Reinventando-se ao vivo aqui da Avenida Paulista, aqui em São Paulo, aqui no 95,7 FM, 660 AM, comigo Estélio Sol. Pedro, muito obrigado você por estar aqui na técnica, com essa energia super leve, tranquila do Pedro, que dá essa harmonia aqui no estúdio, muito bom. E você que está acompanhando no rádio, agradeço a sua participação, a gente pessoal também acompanhando, tem muita gente que acompanha na internet, a gente tem tido até... Aí ó, está na internet, é o site da rádio, esse ou o Facebook? É a live? Olha, nós estamos fazendo a seguinte transmissão agora, você pode também acompanhar o programa do aplicativo da Rádio Mundial, baixa o aplicativo Rádio Mundial no seu celular e você acompanha a programação, tá? E faz o seu celular virar um rádio aí, nos horários que você tiver aí os seus comunicadores preferidos, você acompanha o programa. Também, ó, tem uma live no meu Facebook agora, né? Facebook.com.br Estélio Sol, estou transmitindo em vídeo, tem uma live também no Facebook da Rádio Mundial. Facebook da Rádio Mundial, você coloca lá Rádio Mundial FM, é isso? Rádio Mundial FM no Facebook e você vai acessar também a transmissão em vídeo. E no site da Rádio Mundial, radiomundial.com.br Nesses três lugares, no meu Facebook, Facebook da Rádio Mundial e no site da Rádio Mundial, está tendo a transmissão ao vivo agora aqui do estúdio, tá bom? Vamos lá. O programa de hoje eu coloquei um título, coloquei assim, Você se sente uma bênção? Você se sente uma bênção? Olha, essa é uma pergunta que eu queria que você respondesse. Lá do fundo do seu coração, responde com calma. Deixa lá do fundo vir essa resposta. Você se sente uma bênção? Onde é que está o problema? Quando você não tem esta sensação pura de que você é uma bênção, você acaba bloqueando o fluxo de prosperidade na sua vida. Porque você acaba não se sentindo merecedor. Não se sentir uma bênção é não se sentir merecedor. Bom, você pode começar uma história nova de hoje para frente, de hoje em diante. Nesses anos todos, ensinando, dando aula e com programas diários aqui na Rádio Mundial, eu descobri uma coisa muito importante. Com milhares de alunos que foram formados nesses anos, palestras, atendimentos, o que eu descobri é que o maior problema que as pessoas têm, principalmente o Brasil, o brasileiro, chama-se autoestima. A autoestima está na base de todas as questões. Sem autoestima elevada, você não se sente merecedor. Você não se sente uma bênção. Você vai ter problemas com prosperidade, problema com dinheiro, problema com relacionamento, problemas de saúde, problemas de falta de paz de espírito, problema de ansiedade, raiva excessiva, desânimo. Tudo isso vem de uma questão de autoestima. Lá no fundo, a pessoa não se sente merecedora. Lá no fundo, tem uma voz, uma pequena voz, dizendo que ela não é tudo isso. Questionando, criticando, colocando você para baixo. Sim ou não? Hein, Pedro? Não é isso? Não tem uma voz crítica? Não tem um crítico interior que às vezes é implacável. E ele meio que te aponta o dedo e julga você. Essa voz interior, ou essa legião de vozes que as pessoas têm, é a responsável pela queda da sua autoestima. Pelo fato de você não se sentir merecedor. E onde acontecem os bloqueios de prosperidade, os bloqueios de bênçãos na sua vida? Então, eu quero fazer um exercício com você aqui, para você se lembrar, desde o dia que você nasceu. Vamos fazer uma análise aqui. Porque, assim, o ser humano é o único ser no planeta que tem a capacidade de desenvolver uma identidade própria. As pessoas, por exemplo, vamos pegar os animais, um cachorrinho. O cachorro não tem identidade própria. Quem dá nome para ele somos nós. Então, ele não sabe quem ele é de verdade. Ele simplesmente vive. Ele vive através do instinto. Ele come, ele se reproduz, descansa, busca abrigo, proteção. Mas ele não desenvolve. Ele não tem um RG. Ele não tem uma identidade. Eu sou isso, eu sou aquilo. Ele não tem esses desejos que os humanos têm. Então, o ser humano tem essa capacidade, porque ele tem um aparelho, um equipamento chamado cérebro, ele tem uma capacidade de desenvolver uma identidade. E essa identidade foi um processo de aprendizagem do dia que você nasceu até hoje. Então, vamos ver o dia que você nasceu. Você nasceu... Vamos imaginar agora, coloca na sua tela mental a imagem de um bebezinho que acabou de nascer, né? Está no bercinho ainda. Acabou de nascer. Está lá na maternidade, ou acabou de chegar em casa. Puxa essa imagem na sua mente. Esse bebê, ele não tem a ideia de limites. Quem tem que ensinar limites para ele, somos nós. Ele é simplesmente uma consciência ilimitada, uma consciência infinita. Ele veio de uma consciência infinita e ele é esse infinito. Ele não tem limites. Na verdade, ele é esta benção do Criador. E todos nós, né? Ninguém chega e fala, olha esse bebezinho aqui, esse tem cara de traficante, esse aqui vai ser um criminoso. Não. Os bebês, e todos nós, fomos esse bebê, somos pureza, amor da fonte, da criação, de Deus, ok? Então, ele traz pureza. Ele traz, ele não tem julgamentos. Ele não sabe limites. Para ele, tudo é uma coisa só. Então, aí, a gente começa a ensinar para ele, olha, mãozinha do nenê, mamadeira do nenê, bercinho. Tem que tomar cuidado, ensinar para ele não colocar a mão na tomada, senão ele toma choque. Ele não sabe limites. Então, os limites, ele nasce sendo gigante. Ele nasce com a consciência infinita da fonte criadora. E nós, ao longo da sua existência, desse bebê, vamos ensinando ele que ele tem que se isolar. Aí é desenvolvido uma identidade própria. É dado um nome para ele, ele começa a se identificar com isso, com aquilo, julgar, ter ideias próprias. Ele começa a desenvolver a sua autoestima através das limitações que nós vamos impondo para ele. Aí cresce. E o adulto é esse ser ilimitado agora. Limitado. Cheio de limitações. Cheio de dúvidas. E a autoestima que nasceu infinita, agora ela é finita. E dependendo da sua criação, você recebeu um monte de nãos, um monte de fracassos, acumulou traumas, acumulou sentimentos negativos, acumulou perdas materiais, perdas de pessoas. E aí você foi aprendendo, de uma forma inconsciente, a ser. A identidade limitada, que não se sente merecedor, que você é hoje. Então, aprender a desenvolver uma autoestima ilimitada, sem limites, é um processo de hoje para frente, que você decide e começa a criar esta nova história de vida. Então, todos nós temos duas histórias de vida. Aquela história de vida, desde a fase de bebezinho, até a fase que você desperta, que você acorda e fala assim, chega, cansei desse passado, quero uma história nova. Então, a partir desse momento, você pode criar esse novo ser, uma nova identidade, ilimitada, mas de uma forma consciente. Porque até o momento da vida, você viveu de forma inconsciente. Os outros fizeram você. E aí você agora está cheio dessas vozes, que não são suas, que estão dentro da sua cabeça, dizendo que você não é tudo isso, que você não é capaz, que vai ser difícil, porque está parado, porque o Brasil não anda, porque o político é isso, porque não sei o quê, por causa do emprego, meu dinheiro, meu marido, a minha mulher, o meu filho, me deixar louco, e não sei o que lá. E essas vozes, não é, o Jean? Essas vozes, a gente precisa descobrir como elas são criadas, de onde elas vêm, e a gente precisa tratar elas, educar essas vozes, modificar esse seu falatório mental incessante que te derruba e leva muita gente hoje para a ansiedade e o mal do século que se chama depressão. E aí a indústria de remédios, de químicas, de psicotrópicos, estão enriquecendo, porque as pessoas então buscam os remédios para depressão, para insônia, para ficar calmo, tudo artificial. Então você precisa começar uma história nova, você precisa aprender a desenvolver uma autoestima sem limites e a se sentir que você é uma benção, porque você é uma benção, você foi esse bebê abençoado, nunca deixou de ser, você só aprendeu o que não era, agora você precisa reaprender que você é uma benção. Agora você precisa reeducar a parte sua que derrubou você, que foi programada de forma errada, chamada cérebro, está atrás da sua testa, você nasceu com isso, ele processa 100 milhões de instruções por segundo, você tem 200 bilhões de neurônios aí, que quando eles se conectam, eles dão um número de pensamentos, um número de possibilidades acima do número de átomos que existe no universo físico, em todo esse universo. Olha a quantidade de possibilidades, de pensamentos, de ideias, de soluções que você teria se você soubesse usar o seu cérebro da forma errada e não deixar essas vozes internas derrubar a sua autoestima e limitar as suas escolhas, porque as escolhas são feitas no nível inconsciente e você, com o seu consciente, você simplesmente decide fazer alguma coisa, mas a escolha já foi feita num nível em função do seu aprendizado errado da vida. Agora você precisa começar um processo de aprender, na verdade é um processo de desaprender a ser limitado e descobrir os seus potenciais. É esse o meu trabalho. Olha, tem uma aula na quarta-feira à noite que eu quero convidar você. Entra para você se inscrever e eu já vou te dar uma outra solução para você começar essa história nova hoje. Então você entra no autoestimassemlimites.com.br autoestimassemlimites.com.br Cadastre-se para a aula do dia 21 agora, quarta-feira às 8 horas da noite. Esse é um presente para você. Uma palestra que eu vou dar para você se aprofundar mais sobre esse assunto que eu falei hoje. Super importante, na verdade, eu falei hoje de como você renasce, como você volta a ser o ser ilimitado e infinito que você sempre foi e você esqueceu disso. E eu não vou te ensinar nada de novo. Eu só vou ser um instrutor que relembra isso para você. Outra grande dica seria o seguinte, olha, eu criei um material de minha autoria chamado O Poder da Neuroplasticidade. Eu transformei esse material em DVDs. Ok? São 12 aulas editadas e gravadas e editadas para você estudar em casa. O Poder da Neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É uma descoberta da neurociência que mostra o quanto o seu cérebro está esperando você tomar o controle dele. Ele não foi, não nasceu, não foi criado para controlar você e despejar esse monte de negatividade através desse falatório mental incessante que tira a sua paz, que tira o seu sono, que tira a sua esperança, que tira a sua prosperidade, a sua saúde, a sua alegria, destrói famílias, quebra negócios. Essas vozes que estão aí dentro da sua cabeça descontroladas é que está levando você para o buraco, para a doença, para a depressão, para a falta de felicidade. Bom, o Poder da Neuroplasticidade vai mostrar para você como funciona isso, como é que você reverte esse processo através de técnicas, através de ferramentas simples que você aplica na sua vida agora já. Nós mandamos esse material por Sedex para você. São 12 aulas em 3 volumes, ao todo são 12 DVDs, mais de 25 horas de aulas gravadas e editadas com fichas de exercícios e hoje aqui você vai ter um super desconto, um super bônus, pode dividir em até 3 vezes no cartão sem juros e você também ganha um presente hoje que é uma aula complementar pela internet que é Inteligência do Coração, que vai complementar esse material o poder da neuroplasticidade. Para você saber mais sobre isso e encomendar o seu kit hoje nessa super promoção e ter essa biblioteca em casa e começar a estudar agora e começar a mudar a sua autoestima, começar um processo de reverter tudo isso, liga nesse telefone que eu vou passar agora que o nosso pessoal está de plantão. Olha, telefone é 0800-774-9800. Pode ligar agora, o pessoal vai te atender, minha equipe está lá aguardando você. Nós vamos mandar no seu e-mail, no seu WhatsApp, todas as informações que você precisa. O poder da neuroplasticidade. Essa é a chave. Se você já fez um monte de terapia, cursos, leu livros, a coisa não anda. Por quê? Você precisa entender a base científica que está por trás dessa autoestima que está derrubada por trás dessas vozes que falam com você que não é você. 98% dos seus pensamentos não são seus. Você precisa reaprender a pensar por si mesmo, a criar a sua realidade a partir da sua mente. Aprender como é que funciona tudo isso, como é que desenvolve a autoestima, elimina os medos, atinge objetivos, resolve problemas. Ok? Então, o telefone para você encomendar o seu material agora e receber por SEDECS em casa é esse, 0800-774-9800. Liga já. 0800-774-9800. Quem está assistindo aqui pelo meu WhatsApp, quem está assistindo pelo WhatsApp, não, pelo Facebook, pelo Facebook da Rádio Mundial também, pelo site da Rádio Mundial. Aqui eu estou mostrando as imagens para vocês das capas do material, lindíssimo, material super bem produzido, material de alto nível, altíssima qualidade e o poder da neuroplasticidade. Isso é novidade no Brasil, ninguém tem um material que te traz para a prática e você aplica as ferramentas já e começa a mudar a sua história. telefone 0800-774-9800. Liga já. 0800-774-9800. Na verdade, muito se fala de neuroplasticidade, mas e a prática? Como é que coloca isso no dia a dia? É esse o diferencial desse material? Você saber que o seu cérebro é plástico, o seu sistema nervoso pode ser adaptado é uma coisa. Você saber como fazer essa adaptação nova, como é que pratica, como é que coloca as ferramentas, como é que reprograma, como é que dá ordens para o cérebro, como é que elimina emoções e pensamentos negativos, aí são outros 500. Aí você vai aprender com esse material. Por isso que é o melhor material que eu criei em quase 14 anos aqui de Rádio Mundial para você comprar e começar a colocar em prática e estudar isso. A gente entrega para o Brasil inteiro. Não importa onde você esteja, você vai receber por Sedex esse kit, que na verdade é uma benção que você vai ter em casa para você começar a estudar e se transformar na benção que você é. Ok? Mas esqueceu. Vamos reaprender isso. Telefone 0800 774-9800 0800 774-9800 Mudar de assunto rapidinho, vou falar do patrocinador do meu programa, a Ecovila Caminho de Abróleos, que fica lá em Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia, um lugar que foi escolhido por mim, na verdade sobrevoei aquela região na época que eu queria implantar um empreendimento imobiliário que pudesse fazer a diferença na vida das pessoas, principalmente quem mora aqui em São Paulo, quem mora nas cidades ao redor, que anda cheio de estresse, congestionamento, tudo é caro. A pessoa não vive, na verdade, aqui ela sobrevive, tudo que ela ganha ela gasta, não tem qualidade de vida, sim ou não? Estou falando algo aqui? Não. A pessoa vive um dia após o outro com a esperança de que um dia vai ser diferente. Um dia quando, hein? A pergunta é essa. Hein, Jean? Você ainda, um cara que de vez em quando vai lá na sua pescaria, que gosta de pescar, e esfria a cabeça. Essa tem uma boa terapia. Então, agora é o seguinte, imagina aquela pessoa que ela não faz nada, ela acorda de manhã e chega de noite em casa, trabalha, 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 se desgasta e esse dinheiro que você está ganhando está sobrando? Se tiver sobrando, o que você vai fazer com isso? Vai colocar no caixão depois? Não é melhor você começar a planejar um estilo de vida diferente agora ou você vai deixar isso mais para frente quando você não tiver nem saúde nem o dinheiro mais? Então, é o seguinte, a Ecovila Caminho de Abrolhos te dá essa oportunidade, tá? Lá são mais de 30 quilômetros de praias, as melhores praias do Brasil. Hoje já tem aeroporto na cidade vizinha, está tudo fácil, acesso facilitado, acabou esse negócio de distância, nós já vendemos para o mundo inteiro, tem gente em quase todos os países da Europa, Estados Unidos, Canadá, Brasil, todos os estados brasileiros, tem gente que já comprou seu terreno na Ecovila Caminho de Abrolhos, porque é um empreendimento grande, são mais de 1.700 terrenos planos com portaria pronta, com casas prontas, com pessoas morando, tem testemunhais de moradores no site do empreendimento, você pode ser o feliz proprietário de um terreno lá, até porque se você continuar deixando dinheiro parado na poupança, vai perder dinheiro porque você não acompanha nem a inflação com rendimento de aplicação de banco, ok? E aí você tendo pouco dinheiro, porque eu não estou falando de muito dinheiro, estou falando de não dá nem para você comprar uma, sei lá, uma moto usada, investir num terreno na Ecovila Caminho de Abrolhos, é um presente para você e para a sua família, lá são 20 mil habitantes, a cidade tem toda a infraestrutura para você viver com qualidade de vida, ok? viver bem, a extensão da cidade, o empreendimento, já tem mata atlântica, tem rios, tem manguezais, tem ilhas, lindíssimo, lindíssimo, o arquipélago de Abrolhos em frente com as baleias que vão procriar, praias de desova de tartarugas, não precisa falar mais nada, né? Então você pode comprar o seu terreno lá, 450 metros quadrados, ok? Terreno não, 15 por 30, passa a escritura por seu nome e os antigos já falavam, quem compra a terra não erra, não é verdade? Então é o seguinte, ontem eu anunciei dois terrenos num valor super promocional pra investidor, sobrou um hoje pra você, por 14.500 reais, presta atenção, 14.500 reais, isso é de graça, não é? Fazer um investimento imobiliário com esse valor e ganhar dinheiro na compra, porque quem está revendendo não vende por menos de 30, 40 mil reais, então é esse, você vai comprar direto da empreendedora, liga nesse número pra mais informações, ok? ou fazer uma visita hoje aqui no nosso showroom, fica na Avenida Paulista aqui em São Paulo, telefone 0800-774-9800, de novo, 0800-774-9800, Ecovila Caminho de Abróleos, o empreendimento imobiliário que você esperava pra mudança total de vida, não deixa pra amanhã, planta a semente hoje, ganha dinheiro investindo, você faz duas coisas, investe o dinheiro, tem retorno garantido e segurança na aplicação do seu dinheiro, porque é imóvel, e segundo, você já planeja uma vida diferente, a sua casa de férias, a sua casa de praia, a sua segunda moradia, ou o seu plano de aposentadoria, como muita gente já está planejando isso, e você vai ganhar o projeto de uma casa ecológica, ok? São cinco modelos que nós criamos a sua escolha, você escolhe um e você ganha, ok? R$14.500, tem um terreno hoje pra você nesse valor, muito bem localizado, telefone 0800-774-9800, 0800-774-9800, última vez pra encerrar o programa, 0800-774-9800, gente, obrigado pela audiência, eu volto na segunda-feira, às oito e meia da manhã com vocês, um excelente, um excelente fim de semana, um abraço, tchau, tchau.